Vale de ossos e cegos Que é possível este vale florescer Não são flores, são homens, eu profetizo de ver Ossos se ligavam, ossos se batiam Grande reboliço acontecia Lervos e tendões, vi crescer sobre os ossos Que visão também crescia A carne, a pele cobria os ossos no chão Um grande exército se formou Eram corpos mortos sem vigor Porém o Espírito lhe ordenou E o profeta assim falou Suave Espírito do Senhor Vem dos quatro ventos com amor Toca esses ossos por favor Lida, lida e vigor Malvente exército Entra na batalha E faz a guerra do Senhor Luta e contra o mal Principados e hostes hipernais Que infringem derrotas Que de tão grandes Nos causam temor E instaura os muros de Jerusalém Purifica o tempo do Senhor Tira e o asga empecilho das nossas Orações, seres santos Então tereis vitória Tereis campeões Chegou a hora de lutar Fraco ou forte Tens que enfrentar Tens que enfrentar Não dá pra fugir Nem recuar Tens que pelo Espírito Guiar Suave Espírito Com poder Com poder Ergue Um novo exército Pra vencer Avançar Lutar E defender E o teu reino aqui Engrandecer Vem Vem Vento do Espírito Sopra sobre nós Vento do Espírito Sopra sobre nós Vento do Espírito Você que diz ser servo de Deus E não procura se santificar Se envolvendo com as coisas do mundo Não aceitando a palavra retornar Pois os que vivem em comunhão com Deus Houve a verdade sem se machucar Pois os que vivem em comunhão com Deus Houve a verdade sem se machucar Nem de aqueles malfeitores Veja o que aconteceu Um perdeu querendo achar Outro achou o que perdeu Em espírito e em verdade Sirva a Deus de coração Lembre que seu passatempo É o jejum e a oração Porque os morros serão rejeitados Não tem a luz que não rompe a aurora O sal sem gosto será pisado Pois o machado está sobre a flora E toda ave que não der bom fruto Será cortada e lançada fora E toda ave que não der bom fruto Será cortada e lançada fora Não tem a luz que não der bom fruto Será cortada e lançada fora É o jejum e o jejum e o jejum que não der bom fruto Nem o coração é o jejum que não der bom fruto Minha é a missão De proclamar a salvação Meu é o dever de arrancar As almas que estão no lamação Na perdição Como foi de morreram aquele Em quem não creram E como creram naquele Em quem não ouviram E como ouviram Se não há mais pregação Pregação Tua é a missão De proclamar a salvação Teu é o dever de arrancar As almas que estão no lamação Da perdição Da perdição Como foi de morreram aquele Em quem não creram E como creram naquele De que não ouviram Não ouviram E como ouviram Se não há mais pregação 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 E como ouviram E como ouviram E como ouviram Se não há mais pregação 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 Luz põe a cidade em que Abraão Ao Senhor dos Exércitos levantou um altar Foi tão valoroso o Seu modo de adoração Que a mão do Senhor se estendeu pra abençoar o lugar Mas um dia Jacó, pernoitando por lá Teve uma revelação com o Senhor Jeová O topo de escada no céu Que a presença de Deus sentiu ao levantar Sentindo em sua alma que devia chamar Aquele lugar de Betel Bem-aventurado é o homem que também é Betel Que limpa seu corpo e acolhe o Espírito de Deus Esse terá um lugar reservado no céu Sendo recompensado pelos labores seus Deus também mora em nossa congregação E vive dentro de cada irmão Se manifestando do céu Simultaneamente está em todo lugar Onde o verbo se encontra Podemos chamar O seu pousar de Betel Febre de Betel Pro um péssimo Super eur Febre de Betel Ainda que eu fale a língua dos anjos, nada sou, se não tiver amor. Mesmo que fale eu profecia, nada sou, se não tiver amor. Jamais poderei te ver, Senhor, se não, se não tiver amor. Jamais poderei te ver, Senhor, se não, se não tiver amor. Se com os pobres distribuir os meus bens, nada sou, se não tiver amor. Se der meu corpo para queimar do céu, nada sou, se não tiver amor. Jamais poderei te ver, Senhor, se não, se não tiver amor. Jamais poderei te ver, Senhor, se não tiver amor. O amor é infinito. O amor é benigno. O amor é doce e doce. Sem amor, meu Deus, eu nada sou. Jamais poderei te ver, Senhor, se não, se não tiver amor. Jamais poderei te ver, Senhor, se não, se não tiver amor. Se não, se não tiver amor. Se não, 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 se não Enviaste ao mundo teu filho Para que condenação não haja sobre mim Ele se fez pecado em teu lugar Se passaram quase dois mil anos E as marcas que aqui ficaram não foi em vão O seu sofrimento trouxe salvação Pai, eu quero te dizer Quão maravilhoso tu és Pai, eu quero te dizer Quão maravilhoso tu és Enviar Enviaste ao mundo teu filho Para que condenação não haja sobre mim Ele se fez pecado em teu lugar Se passaram quase dois mil anos E as marcas que aqui ficaram não foi em vão O seu sofrimento trouxe salvação Pai, eu quero te dizer Quão maravilhoso tu és Pai, eu quero te dizer Quão maravilhoso tu és Quão maravilhoso tu és Quão maravilhoso tu és Louvai a Deus 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 Pela brisa suave Pela brisa suave Pela brisa suave No amanhecer Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Louvai a Deus Pela brisa Louvai a Deus Pela brisa suave Louvai a Deus Pela brisa suave Louvai Pela brisa suave aguem O amanhecer Pelo vento Que sopra Pelas montanhas Pelas colinas Pelo Seu Poder Louvai a Deus Pela ave que canta, pelo brilho do sol, pela esperança Com todo o teu ser, com tudo que tens, louva e adeus Louva e adeus, pela brisa suave, no amanhecer, pelo vento que sopra Pelas montanhas, pelas colinas, pelo seu poder Louva e adeus, pela ave que canta, pelo brilho do sol, pela esperança Com todo o teu ser, com tudo que tens, louva e adeus Louva e adeus, louva e adeus Louva e adeus, louva e adeus Louva e adeus, louva e adeus Alternativas bem para a vida É pegar ou largar a cruz É seguir ou não É pegar ou largar a cruz É seguir ou não Ah, Jesus Ah, Jesus Juízo final Juízo final Chegará E o pai julgará Então Alguém em lágrimas rolará Alguém há de implorar Perdão Perdão Perdão, Senhor Perdão, Senhor Não te aceitei Te desprezei Não te aceitei Porém Será tarde Será tarde Será tarde Será tarde Demais Porém Será tarde Será tarde Demais Demais Então O justo juiz Responderá E dirá Não vos conheço Apartai Não vos conheço Não vos conheço Não nos conheço Não vos conheço Não vos conheço, não vos conheço. Foi Jesus quem me amou primeiro no rúdio madeiro Pra me redimir, me fazer sentir a força da fé. Sei Jesus que a tua inestimável ação é fonte de perdão E da liberdade a quem com humildade a ti vim é. O calvário é a paisagem que nos dá força e coragem Pois transmite uma mensagem de grande valor Só Jesus significa algo que ninguém critica Paz, ternura e amor Pois Jesus prepara lugar no céu pra quem for fiel E perseverar sem desanimar até que venha o fim. Sei Jesus que a tua noiva formosa espera ansiosa Pra te encontrar e então provar na árvore do jardim. O calvário é a paisagem que nos dá força e coragem Pois transmite uma mensagem de grande valor Só Jesus significa algo que ninguém critica Falta, ternura e amor O calvário é a paisagem que nos dá força e coragem que nos dá força e coragem que nos dá força no céu. O Calvário é a paisagem Que nos dá força e coragem Pois transmite uma mensagem De grande valor Se Jesus significa Algo que ninguém critica Paz, ternura e amor Amor Eu sei que vou Morar no céu Com meu Senhor Quando Ele voltar Será pra mim Um dia glorioso Do meu Jesus Logo infinito Voltando E o meu nome Ele me chamando E eu subindo Subindo ao encontro De Jesus E eu verei Toda esta igreja Transformada Lá em Jerusalém Livre do mundo Com Jesus Com Jesus Com Jesus Muito além E não haverá E não haverá Lá mais Tristezas Só alegria E muito amor E face a face Eu verei O meu Senhor Tchau Tchau Lá em Tchau 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 Filho, eu verei toda esta igreja Transformada lá em Jerusalém Livre do mundo com Jesus Muito além E não haverá lá mais tristeza Só alegria e muito amor E face a face eu verei o meu Senhor E não haverá mais tristeza Só alegria, muita paz e muito amor E face a face eu verei o meu Senhor Amém 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 Amém